Vamos simbora, rapaziada! Prepare o seu coração! Prepare o seu coração E lá vem a sua alta emoção E lá vem... Lá vem a mocidade independente de Padre Miguel! Vai, Dudu! A batida da gente desportou Meu caju, meu caju, eu É no cheiro que eu dou O puro, o suco, o fruto do meu amor É sensual Esse delírio, a mocidade é a garganta Meu caju, meu caju, eu É no cheiro que eu dou O puro, o suco, o fruto do meu amor É sensual Esse delírio, a mocidade é a garganta Eu quero o lote, o sabor, o brilhador Precisa em quatro anos O pecado é demorar É que esse lote tem a profecia Essa é a ótima poesia É brincar junto Felícia, felícia pra te levar Hoje eu posso, amor, os dentes Que não vive na semente Eu quero o lote, o suco, o fruto do meu amor É um cheiro que eu dou E eu quero o lote, o fruto do meu amor Provo, o fruto do meu amor Provo, o fruto do meu amor Se não for, a madalé O meu escolho, a mocidade é a garganta Se a culpa é desse jeito Imagina mais pra roubar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu quero o pé Se não for, a madalé O meu escolho, a mocidade é a garganta É descer Que faz de minha caixão Por outras praias Já não tem o salvo Se esparou Não faz o caso E dessa grande tamanha Eu vou, eu vou, eu vou Poder fazer o final E essa batalha Que vinha ver O arsas é no meio O batal foi na colher A cia Que faz de minha caixão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita O coração do meu amor é sensual, esse delírio perdido, a voz da direita Meu amor, meu amor, é sensual Esse delírio, meu amor, o sábio é caro E em cima agora, eu quero um lóxido Saboroso, brilhado, brilhado E eu escrevo até o mundo O pecado é depurado É ver se nós virar a tropologia Essa é a nossa poesia Esse gato é um lugar Felícia, Felícia Nativa Hoje eu posso amor aos leites É um casco de mordida Além do militerior de uma bomba O que provoca, virou guerra Provocorando, provocorando Lutar no pé Se lá no forro, amanhã é O meu esforço é lutar Se a canha, se a fuma é triste Provocorando, provocorando Lutar no pé Se lá no forro, amanhã é O meu esforço é lutar Se a canha, se a fuma é descego Imagine a castanha Por outro lado, se a fuma é triste Provocorando, provocorando Não pode ser lutar Por outro lado, se a canha, se a fuma é descego Se a canha, se a fuma é descego Eu cacho, eu cacho, eu cacho É sensual, esse delírio fervil, a voz da dieta no Brasil, eu cajo, eu cajo, eu, é do cheiro que eu tô, como no seu fundo, como no meu amor, é sensual, esse delírio fervil, a voz da dieta no Brasil, eu quero um lote, saboroso e maconho, esse que eu quero muito, nem quero é devorado, é aquele de lote que eu tô com bacia. É aquele de lote que eu tô com bacia, é aquele de lote que eu tô com bacia.